Música O cara deve tá com alguma pegadinha aí ó, sai segundo, depois vamos ver aí, 11, tá bom, não sei se não dá 11, tá ótimo, pelo menos agora tá chegando, caralho, larga aquele duro, caralho, não sei, vou tentar, vou tentar porque o cara pode tá fazendo a mesma pegadinha, aí depois ele não faz, ele pode tá tentando largar até o segundo quilômetro de raio, não posso dar essa muscula, não largar, né, só vou dar uma pegadinha aqui, pronto, passou, passou, e o cara vem aqui, não vai, se o escape aí passasse o saio dele seria ótimo, uma hora ou outra esse cara vai querer passar aqui, né, uma hora ou outra ele vai querer passar, eu acho que tá na hora, ele usou antes, não tem nada a ver, essa usadinha dele antes, ele já tem um pouco de RS mais que eu, que eu já usei na brigada ali, pra não perder o primeiro lugar, é, o avanço dele se fodeu, né, caraca, aí acabou, vamos segurar o segundo lugar, tamo aí em quarto, só segurar pra nem saber, velho, tem que fazer quatro voltas aí, né, vamos lá, ele para, né, ele tá com a porra, ainda se vi que ele tem um engano de pneu ainda, saiu na frente, né, ah não, era o avanço ali que estava passando, beleza, vamos embora, aquela coisa, cara, ah, dá pra andar um pouco rápido aqui, peraí, isso, mas esse cara tem que fazer, caramba, velho, não sei, não sei mesmo, é, vai, 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 ele vai parar aqui mesmo, então não importa se ele me passar, caraca, ele botou pneu macio, né, ele sabe que ele só vai duas voltas, né, tomara que isso aqui anda bom, velho, já encostou, caramba, velho, acho que vou dar um desistinho aqui, não sei se eu saí dessa curva na frente dele, não quero que ele passe, não quero que ele venha, eu vou dar mais uma volta, não quero que ele passe aqui não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não sei que ele vai parar, mas eu não quero que ele passe não, antes do boxe não, eita senhora, vamos embora, rapaz, eu acho que essa estratégia aqui deu, deu certo, cara, vou usar tudo aqui agora, né, moral, usar tudo, tenta pegar umas coisas aqui, deixa eu ver, aqui tá, pneu duro tem que passar, velho, é muito sério, não sei se os caras tem um, é muito sério, é muito sério, eu vou usar tudo aqui, vou usar tudo aqui, porque, os caras, ah, vou usar tudo aqui agora, Não tem algo ligado nisso É, mas também agora até o final Vou usar tudo aqui Seguro lá De cima da hora até o fim É, se passar Seria alto Mas o cara não consegue dar uma distância não Vamos lá Vamos tentar aqui Eu dei esse boost com o Tessimoda Porque eu não queria que Esses saios dele De pneu macio chegasse Não sei Esse cara vai parar Ele vai parar com os dois Tá dando certo O Tessimoda não para mais O Tessimoda vai segurar até A última volta Vamos tentar Oh, estamos no T3 Puxa Ah, isso ai é Eu já passo esse Hamilton Carada, o balanço Pera ai Pera ai Pera ai Esse Hamilton tá atrapalhando demais Daqui a pouco ele Ele chega ai Beleza, ai valeu Vamos andar Vamos andar Vamos andar O Hamilton vai parar Eu não paro mais Ele tá com o R E essa ai Só vou usar o meu Quando ele chegar perto Quando ele encostar aqui Pronto Agora é a hora Aperta Que o dele vai acabar O dele vai acabar A hora vai acabar Não sei que vai acabar Quero ver agora Quero ver agora Agora foda ter esse pneu Vai Tessimoda vai Tessimoda Última curva Tessimoda Vai Tessimoda Vai passar, vai passar Passou não Vixe Vixe, velho Pera só É pressão Mas Caramba Foi um bom desenropeio Mas eu recebo Porque ele agora Eu recebo de gravar Cabral de sintonia Ixi Esse doro ai Demora muito vamos ver o que o cara tem aqui esses pães aqui parece ficar muito velho o carro do cara se fosse dele ficar um a mais usando o que tem que ver mas esse meu dematador se compara com essa mata mágica deixa eu ver aqui essa recompensa bauzinho, vamos ver o que vem de um por um um por um moedinha e aí dois que errem o pior piloto que eu tenho peça nova e aí os caras não saem uns saios aí peraupa caçinha nova anônima nova baú bem merda mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí